Acho que vou estudar a enfermagem, uma profissão que permite ajudar os outros de várias maneiras. Prestar serviços de enfermagem é mais do que ser um profissional conhecedor de técnicas e teorias. É transformar a vida das pessoas, ajudando-as a manter e recuperar a saúde e recobrar o ânimo de viver. O cuidado do enfermeiro com seus pacientes envolve muito mais do que aspectos físicos, avaliando também características emocionais e espirituais. O reconhecimento através da profissão é outro ponto forte da enfermagem, que ainda oferece diversas áreas de atuação, como home care, auditoria de contas hospitalares, representação de empresas responsáveis por equipamentos hospitalares, entre outras. Daí, vou ser enfermeiro.